Saudade sem casa Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer amor, se tu quer prazer Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer prazer pode chamar o tubarão Quem te pega, te desconcerta Te deixando com tesão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga pro potão Então vai no chão Vai no chão, cê tá aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga pro potão Então vai no chão Vai no chão, cê tá aqui pro tubarão Tava com saudade de mim Ou só com saudade de sentar em cima de mim Tava com saudade de mim Ou só com saudade de sentar em cima de mim Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer amor, se tu quer prazer Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer amor, se tu quer prazer Petro Sampaio Quero amor, se tu quer 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 amor, se tu Obrigado.